MECÂNICA Olá! Nesse curso você vai entender por que a mecânica é uma área da física. Sua importância se deve ao fato de que, por um período de tempo, a ciência tentou explicar os fenômenos da natureza através das interações entre corpos e o movimento. Assim, hoje se estuda nesta parte da física o movimento, suas causas e a interação entre os corpos. Também conheceremos o trabalho de Newton, Galileu, Copérnico, entre outros. E assim, se poderá aprender e conhecer sobre Cinemática e Dinâmica. A Cinemática apresenta o estudo dos movimentos sem se preocupar com as suas causas. Já a Dinâmica, cabe o estudo das causas desses movimentos, bem como as interações entre os corpos e as consequências que esses movimentos causam. Dessa forma, veremos os movimentos retilíneo uniforme e uniformemente variado, as leis de Newton, energia mecânica e colisões entre corpos. O curso foi produzido contemplando animações para ilustrar conceitos, deixando-os mais fáceis de se entender. Atenção aos gráficos é uma linguagem muito utilizada na mecânica, que apresenta informações diretas e indiretas. Outra ferramenta matemática muito importante na mecânica são os vetores. Serão apresentadas as operações vetoriais que servem de base para o entendimento tanto da Cinemática quanto da Dinâmica. Através do conteúdo deste curso oferecido pela FGV, você tem acesso a uma poderosa ferramenta de estudo. Aproveite! Programa Ensino Médio Digital. Seu link para um futuro melhor. Legenda Adriana Zanotto